Ó! Ó, tá todo... O chão tá... Ó, ó o chão sol! Apesar de ter trazido aquela vara! Já afundei! Já afundei! Já afundei! Caramba! E como que eu vou sair daqui agora? Caraca, meu! Chega num ponto, começa a boiar! Que legal! Gente, flutuando aqui, ó! Chega aqui, eu começo a flutuar, ó! Só que eu não posso! Fica muito tempo, senão eu vou ficar preso! Ela vai perdendo a água... Da hora! Aqui do lado! Filma aqui, ó! Aqui, ó! Ó, vou pilar! Agora eu vou afundar! Ó! Ó! É, não passa disso! E eu cansei!